Oi, lembrando que o nosso objetivo nesse curso é responder aquela grande questão, o que os computadores são capazes de fazer, qual é o limite da computação. Mas até a gente chegar nos modelos computacionais que a gente tem hoje, ou mais próximos possíveis com poder computacional do que a gente tem hoje, a gente precisa começar em modelos bem mais simples. E os mais simples que tem, que é por onde a gente vai começar, são os autômatos finitos, certo? Então, eles são modelos que têm essa quantidade limitada, finita, de memória, daí que vem a palavra finita. Vocês talvez já tenham visto essa terminologia de autômatos em outras disciplinas, em outros lugares. Eles realmente são bastante utilizados em controladores simples e também em reconhecimento de padrão em dados. busca de strings aí, busca de alguma palavra num texto, esse tipo de coisa. Eles também são chamados em alguns lugares de máquinas de estados finitos, porque é isso que elas são. Elas têm estados e uma quantidade finita desses estados. O propósito desses estados é ser a memória dessas máquinas. Então, um estado específico está ali porque ele tem que lembrar de alguma coisa muito importante. E por ser em quantidade infinita que esses estados existem, a gente precisa projetar bem. Então, olha, eu vou colocar um estado novo para lembrar disso, mas é porque eu realmente preciso lembrar disso e porque isso vai fazer diferença. Então, na hora de projetar, a gente tem que ser bem esperto aqui, porque a gente tem uma quantidade limitada de memória. Como eu disse, os estados são memórias. Por ter pouca memória, por serem máquinas simples, coisas simples, eles podem ser implementados em máquinas, em sistemas que tenham poucos recursos. Então, se você não tem muita memória e você precisa fazer uma atividade ali simples, você pode usar um automato finito. E aí é uma representação aqui bem simples. Você precisa de algo, uma central que controle os estados, em que estado você está, e que seja capaz de ler algo de uma entrada que vai ser dada para você. Para nós, aqui nessa disciplina, a gente vai olhar para esses automatos finitos como sendo dispositivos reconhecedores de linguagens, para responder aquela grande questão que a gente vai querer responder sempre. Se eu tenho uma certa cadeia qualquer descrita em cima de um alfabeto, eu preciso descobrir se essa cadeia está ou não na linguagem. E é justamente para isso que o automato vai servir. Ele vai aceitar essa cadeia, se a cadeia estiver na linguagem, e vai rejetar essa cadeia, se a cadeia não estiver na linguagem. Ele vai reconhecer aquela linguagem ali. Esse automato vai ter sido projetado para reconhecer aquela linguagem. Então, ele sabe quem é a linguagem, por isso que ele vai conseguir reconhecer cadeias que estão nela ou não. Bom, o automato possui estados, como a gente já viu, e transições entre esses estados. Então, a ideia é que a gente vai receber essa cadeia sempre. Vamos olhar para um símbolo por vez dela, desde o primeiro, e estando lá no estado inicial também da nossa máquina. E a gente vai seguir transições. Então, se de um estado eu sigo uma transição, vou para outro, sigo, vou para o outro, e eventualmente eu vou chegar em algum lugar onde eu consigo falar essa cadeia está na linguagem, essa cadeia não está na linguagem. A gente vai começar com o modelo dos automatos finitos determinísticos. Em geral, esses automatos são representados por um diagrama de estados, certo? Então, cada bolinha aqui nesse desenho é um estado. Aqui a gente tem três estados. O rótulo das bolinhas é o nome dos estados, que é 1, que é 2 e que é 3. Esses estados que estão duplicados assim são chamados estados finais. Se o automato conseguiu chegar até ali é porque a cadeia está na nossa linguagem. As setinhas são transições entre os estados. Os rótulos que estão em cima das setinhas são símbolos do nosso alfabeto. E, em geral, a gente não desenha... Isso aqui são duas transições paralelas, de um estado para o mesmo estado. As duas estão indo do mesmo estado para o mesmo outro estado. No caso, esses estados são o mesmo, né? Mas a gente poderia ter transições paralelas aqui, por exemplo. E a gente costuma representar aqui essas duas de uma única vez, colocando uma vírgula entre os números, tá? Então, só para ficar mais claro aí. Ah, sim, eu esqueci de falar que esse aqui é o estado inicial. Vem uma setinha do além para ele, para indicar que ele é o estado inicial. Agora, quantos estados iniciais a gente pode ter? Será que a gente pode ter dois estados iniciais? Será que a gente pode ter várias setinhas aqui também, né? O zero aqui, será que a gente pode ter mais de um estado final? Então, para esse tipo de pergunta é que a gente tem a definição formal da coisa, tá? Então, um automa definido determinístico, que a gente vai usar muito, chamar muito pela sigla AFD, é uma cinco-upla, ou seja, uma sequência de cinco coisas. E cada uma dessas coisas está nessa ordem, é importante que esteja nessa ordem, é por isso que é uma sequência, uma upla, né? A primeira dessas coisas é um conjunto finito de estados, então, veja, um conjunto finito de estados. Sigma, a segunda das coisas que está na upla ali, é um alfabeto, portanto, também um conjunto finito, como a gente já viu pela definição de alfabeto, né? A terceira das coisas aqui, sigma, é uma função, né? Então, essa aqui é a notação clássica de definição de função, é uma função que recebe um parzinho, estado, símbolo de alfabeto, e devolve um estado. Ela é a função de transição. Então, é ela que diz para a gente, eu estou no estado tal, leio, vejo o símbolo tal, vou para o estado tal. A quarta das coisas da upla ali, é o estado inicial, tá? Então, é um elemento que está contido no conjunto Q. E a última das coisas, F, é um subconjunto de Q, que é o conjunto de estados finais. Então, aqui a gente respondeu algumas perguntas. Posso ter mais de um estado inicial? Não, só tem um estado inicial. Posso ter mais de um estado final? Pode, porque eu tenho um conjunto de estados finais. Inclusive, posso ter nenhum estado final, porque, afinal de contas, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, né? Então, em particular, se F for o conjunto vazio, está satisfazendo que ele está contido em Q. Então, pode ser que nenhum estado seja final. Todo parzinho, estado e símbolo do alfabeto, para cada estado que eu tenho, para cada símbolo, eu tenho que ter um parzinho, e se eu der para a função de transição, ela vai ter que me devolver um estado também, né? Então, essa definição aqui, de função de transição, é muito importante. Ela está mostrando para a gente que todo estado que existe, tem uma setinha que sai dele com todos os símbolos do alfabeto, não aquela setinha, mas sempre tem uma setinha para cada símbolo do alfabeto indo para algum outro estado. Então, a formalização daquele desenho que eu deixei aqui para a gente lembrar, né? Então, esse eu vou chamar de... a gente costuma chamar de letras maiúsculas também, tá? M aqui é essa cinco upla, é um AFD, é um automa definido determinístico, tem três estados, está aqui o conjunto, né? Tem um alfabeto binário, 0, 1. A função de transição está sendo dada aqui, dessa forma tabular, certo? Então, se eu estou no estado Q1 e tenho um zero, eu vou para o estado Q2, certo? Então, está aqui, ó. Estou no estado Q1, vi um zero, vou para o estado Q2. O estado inicial é o Q1, certo? Alguém que está contido aqui, no nosso caso, eu chamei de Q1. E o conjunto de estados finais só tem um estado final, que é o Q3. E como a gente pode ver aqui pela tabela, né? Todo estado com todo símbolo do alfabeto tem uma saída, né? Qualquer estado e símbolo que eu der para a minha função, ela vai me devolver um estado. Então, só um apanhado geral aqui, né? O que é um automato finito determinístico? Ele é um automato no sentido de ser uma máquina automática, tá? Ele é finito porque ele tem memória limitada, que são os estados dele, aquela quantidade ali é finita. E ele é determinístico porque para cada símbolo do alfabeto existe exatamente um estado para onde o automato pode ir a partir do estado atual, do estado ativo, certo? É isso, por isso que eu falei bastante daquela definição da função de transição, tá? É aquilo que determina o determinismo dessa máquina aqui, né? Então, basicamente, a gente pode representar dessa forma, né? Eu tenho ali o meu controlador de estados. O que ele precisa saber, basicamente? A tabela, né, da função de transição. Ele precisa saber qual é o estado ativo atualmente e ele precisa ter acesso a uma fita de leitura onde ele possa ler os símbolos. Então, se eu sei qual é o estado ativo, sei qual é o símbolo que eu estou lendo, eu acesso aqui a minha tabelinha e desculpo para qual estado que eu vou, tá? Então, é bem simples a implementação de um AFD mesmo. Agora, como eu disse antes, né, automatos finitos são máquinas, são modelos computacionais. Então, como que um automato, um AFD computa, certo? Vamos olhar aqui para o nosso, para aquele exemplo que eu estou usando, né, e vamos computar algumas cadeias, tá? É uma por vez. Então, o que acontece? O estado inicial começa ativo sempre, tá? Ele está aqui. E a gente começa a ler a cadeia. A gente sempre vai ler um símbolo por vez, esse automato só pode ir andar, fazer a leitura, né, da esquerda para a direita. Ele nunca pode voltar atrás, ficar navegando pela cadeia. Ele vai ler o símbolo um por um. Então, se a minha cadeia tem N símbolos, né, se o comprimento dela é N, ele vai tomar N decisões ali de transições e acabou, tá? Chegou no final dessa cadeia, ele tem que decidir ela, tá ou não na linguagem. Então, atualmente, a gente está no estado Q1 ativo. A gente vai começar a leitura, vou ler o zero, certo? Estando no Q1 e lendo o zero, essa transição aqui me diz para eu ir para o Q2, certo? Então, agora o estado que vai ficar ativo é o Q2. Minha próxima leitura é do próximo zero aqui, do segundo zero. O primeiro zero já era. Estando, então, no estado Q2 e lendo o zero, aqui a transição me diz para continuar no estado Q2. Vou continuar no estado Q2. Agora, eu vou ter que ler o símbolo um. Lendo o símbolo um, estou no estado Q2, ativo atualmente, né, e leio o símbolo um, a transição me diz para ir para o estado Q3. Estando no estado Q3, o próximo símbolo que eu posso ler aqui da entrada é o outro um, né? Estando no estado Q3 e lendo o um, a transição aqui me diz para eu ficar no estado Q3 mesmo. E aí, terminando, eu preciso ler ainda o outro zero, né? O automato, ele vai ter que ler todos os símbolos da entrada, tá? Estando no estado Q3 e lendo o último zero, ele vai continuar no estado Q3, que a transição aqui me diz para continuar no estado Q3. E aí, eu terminei a leitura. Não tem mais o que ler, eu tenho que tomar uma decisão. Bom, veja que o estado que eu estou ativo atualmente é o estado final. Ele é um estado onde... de aceitação, tá? Por eu estar... Eu ter terminado de fazer a leitura da palavra, da cadeia, e estar no estado final, eu aceito aquela cadeia. Significa que ela pertence à linguagem, qualquer que seja a linguagem que esse automato aqui está reconhecendo. A gente ainda já vai ver, mas por enquanto é isso. Olha, eu sei que essa cadeia aqui, ele aceita, tá? Vamos processar a próxima cadeia 0, 1, 0, 1, 0, 1. Eu não vou ficar fazendo essa tabela o tempo todo, não, porque é meio chato, tá? Vamos fazer mais direto. Então, a gente está aqui no Q1, certo? Aí, eu li um zero, isso me faz ir para o Q2. Aí, eu leio esse 1 aqui, isso me faz ir para o Q3. Aí, eu leio o próximo zero aqui, isso me faz continuar no Q3, leio o próximo 1, isso me faz continuar no Q3. Leio o próximo zero, continuo no Q3, leio o 1, continuo no Q3. Então, terminei de ler a cadeia, estou no Q3, que é um estado final, aceito. Próxima cadeia aqui, leio o 1, né? A gente começa com o Q1 ativo. Ler o 1 me faz continuar no Q1, porque a transição fica aqui mesmo, né? Agora, eu leio o zero, estou no Q1. Lendo o zero, me faz ir para o Q2. Leio o próximo zero, estou no Q2. Lendo o zero, continuo no Q2. E a cadeia acabou. E eu estou no Q2, e o Q2 não é um estado final. Então, aqui a gente não aceita, aqui a gente rejeita. Mas, é claro que eu também não vou definir computação assim, com exemplos, tá? A gente precisa formalizar exatamente o que é, que cadeias são aceitas, quais são rejeitadas, o que é reconhecer ou não, tá? Para isso, a gente vai precisar de uma definição auxiliar aqui, que é de função estendida, certo? Então, pega aí um autômato, é um AFD, né? Que a gente sabe que basta dar essas cinco coisas se você está definindo um AFD, certo? A gente vai trabalhar muito com desenhos, mas quando a gente está na hora de formalizar aqui, a gente precisa das cinco uplas, né? Que é a definição do que é um AFD. Se eu tenho um AFD, a função de transição estendida dele vai ser essa função aqui, sigma chapéu, tá? Então, seja lá, você chamou de F função de transição do seu AFD. F chapéu é a função estendida do seu AFD, tá? Botou um chapéuzinho lá, ela virou a função estendida. Veja, agora ela é uma função que recebe um estado e uma cadeia, certo? Um sigma estrela aqui, ó. Então, ela recebe um estado e uma cadeia e devolve um estado, certo? Então, é essa a única diferença. A nossa função sigma comum, função de transição comum, recebe um estado e um símbolo. Agora, aqui a gente está dando um estado e uma cadeia e quer saber um estado. A ideia está aqui embaixo, tá? A gente quer saber para qual estado a gente chega depois de computar toda aquela cadeia, tá? Bom, mas, então, para cada estado do nosso AFD e para uma cadeia qualquer, para cada cadeia qualquer, né? A gente vai definir essa função de transição estendida, dado esse estado Q e a cadeia ômega, como sendo o estado Q, né? Então, se eu passar o estado Q e a cadeia ômega, ela devolve o próprio estado Q se a cadeia ômega for a cadeia vazia, tá? Então, estando no estado Q sem processar a cadeia nenhuma, eu vou ficar ali mesmo. Basicamente, é isso que ela está dizendo. Caso contrário, né? Então, caso a minha cadeia ômega não seja vazia, ela tem pelo menos um símbolo. Ela termina com algum símbolo X aí do alfabeto e o começo dela é uma cadeia qualquer. Então, para eu descobrir para qual estado que eu vou parar, né? Depois, a partir do estado Q, lendo a cadeia ômega inteira, eu preciso primeiro descobrir para qual estado eu vou processando o alfa inteiro, que é o começo, o prefixo inteiro da ômega. E, estando nesse estado aqui, depois de ter processado o alfa inteira, eu processo apenas o símbolo X, certo? Bom, quando eu tenho um estado e o símbolo X, é a função de transição normal mesmo, que me devolve um estado para onde eu vou, né? Então, isso aqui é uma função, uma definição recursiva, tá? Isso aqui é uma recorrência, uma função descrita em termos dela mesma. Para saber para onde eu vou a partir do estado Q, processando ômega, primeiro eu tenho que processar todo o começo de ômega, descobrir para onde eu vou na Q, para qual estado eu vou depois de processar todo esse começo de ômega, e aí eu sei para qual estado eu vou depois, processando o único símbolo que me falta, certo? Então, é bem isso. A função de transição estendida do estado Q, dado uma cadeia ômega qualquer, é o estado que vai ficar ativo no meu AFD, depois de eu computar toda essa cadeia ômega, a partir do estado Q. Então, alguns exemplos aqui para ficar mais claro, né? Para qual estado eu vou parar nesse autômato que a gente já viu? A partir do estado Q1, né? Lendo a cadeia 1100. Então, 11 fica aqui no Q1, aí lê um zero vai para cá, outro zero continua no Q2. Então, é por isso que a função de transição de Q1 lendo 1100, ela tem que devolver Q2, porque é ali que eu vou parar depois de ter processado toda essa cadeia, tá? A partir do Q1, a gente vai processar agora essa cadeia. Então, 001010. Vou parar no Q3, tá? Então, esse é o resultado da minha função de transição. A função de transição do estado Q1 lendo a cadeia vazia, por definição, fica no estado Q1 mesmo, certo? A gente vai usar bastante essa função de transição a partir do estado inicial, que nesse exemplo aqui é o Q1, mas a função está aberta para qualquer estado, então, a partir do estado Q2, se eu processo a cadeia 0000, 0000, eu vou seguir 4 vezes a transição do Q2 para o próprio Q2, né? E eu vou continuar, então, no Q2. A partir do estado Q2 lendo 1100, 1100, continua aqui no Q3, vai para o Q3 e continua no Q3, né? Ela devolve o Q3, então. Agora, com essa função de transição, a gente pode formalizar o que é um aceite, tá? Em um automato finito determinístico. Então, dado um automato M, formalizado aí com os cinco valores que a gente precisa para formalizar, e dado uma cadeia qualquer, descrita naquele alfabeto, a gente vai dizer que esse automato aceita a cadeia. se, ao processar a cadeia a partir do estado Q0, eu chego em um estado, que é dado, então, pela função de transição ali, né? Estendida. E esse estado que eu chego pertence ao conjunto dos estados finais. Tá? Então, é basicamente isso. Eu aceito se eu processo a cadeia inteira a partir do estado inicial e chego em um estado que é final. Se o automato não aceita, se ele processa a cadeia inteira e não chega em um estado final, então, ele vai rejeitar aquela cadeia, certo? Então, esse automato aqui do exemplo, né? Ele aceita, por exemplo, a cadeia 01. Ele também aceita a cadeia 1, 0, 0, 0, 1. 1, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 0, 1, 0. Tá? Então, ele aceita várias cadeias aqui. Tem uma outra definição alternativa de aceite que pode ser bem útil em alguns casos, vai ser, aliás. É o seguinte. Então, dado lá nosso automato, né? Nosso AFD, dada a cadeia que a gente quer descobrir alguma coisa sobre ela. Lembre-se que cada cadeia pode ser descrita por uma sequência de símbolos, né? Então, aqui eu estou dizendo que a minha cadeia ômega tem os símbolos W1, W2 até o WN. Ela é uma cadeia sobre o alfabeto sigma, né? A gente vai dizer que o automato aceita essa cadeia se existir uma sequência de estados, uma sequência com N mais 1 estados. Então, veja, minha cadeia tem N estados e eu estou dizendo que tem que existir uma sequência com N mais 1 estados, onde o primeiro estado dessa sequência aí é o estado inicial. Qualquer estado seguinte, né? O estado RI mais 1 aí vai ser o estado para onde eu vou a partir do estado RI lendo o símbolo W mais 1 e o último estado dessa sequência é o estado final. Então, basicamente, né? Comece no estado inicial, siga pelas transições de acordo com os símbolos que você vai lendo, de acordo com o estado que está ativo atualmente e chegue no estado final. E aí, se a gente pega um conjunto de todas as cadeias daquele alfabeto que o automato aceita, a gente está montando uma linguagem que é chamada de linguagem que é reconhecida por aquele automato, tá? Ou a linguagem daquele automato. A gente também diz que o automato reconhece aquela linguagem. Mas, ao invés de ficar dando um nome novo para essa linguagem, que nem aqui eu chamei de X, a gente vai simplesmente... Se eu sei quem é M, que é o automato, L de M, e aí entre parênteses, vai denotar essa linguagem aí das cadeias aceitas. Então, só para esclarecer a nomenclatura, uma nomenclatura, aliás, muito importante, um automato, ele aceita cadeias, tá? Então, com a palavra cadeias vem a palavra aceita, ele aceita cadeias. Ele pode aceitar zero ou mais, infinitas cadeias, inclusive. Só que ele vai reconhecer uma única linguagem, que é a linguagem formada por todas essas cadeias que ele aceita. No automato que a gente está arrastando desde o começo aí, como exemplo, né? Eu estou dizendo aqui para vocês que a linguagem que ele aceita é a linguagem formada por cadeias que são descritas no alfabeto 0 e 1, tais que 0 e 1 é uma subcadeia do W, tá? Então, esse automato aqui só vai aceitar uma cadeia se ela tiver qualquer coisa, 0 e 1, qualquer outra coisa depois. O importante é ela ter esse 0 e 1 ali no meio, tá? Agora, eu estou dizendo isso para vocês. Essa é a linguagem desse automato. Vocês acreditam em mim só porque eu estou dizendo que essa é a linguagem desse automato? Tentem nunca fazer isso, tá? Sempre duvidem de qualquer coisa que alguém falar para vocês. A gente precisa provar que essa é a linguagem descrita por aquele automato, tá? E isso é algo que a gente vai ver aí no próximo vídeo. Tentem nunca fazer isso.